Vamos seguir aqui em frente na 20. 21. A má conservação dos veículos e a regulagem inadequada. A má conservação dos veículos e a regulagem inadequada. Nenhuma dessa alternativa. Quase, com certeza que a gente já elimina, porque vamos deixar a leira por último. Contribui para a poluição. A má conservação dos veículos e a regulagem inadequada. Contribui para a poluição do ar e poluição sonora. Acarretam o desgaste do veículo. Ou contribui para a poluição de água apenas. Olha! Nenhuma dessa alternativa a gente elimina. Eu acredito em 40 segundos para você também nessa questão da 21. Vamos lá? E aí E aí Bom lá pessoal Pessoal Às vezes eu sumo aqui que eu estou respondendo No WhatsApp as pessoas aqui também né Que Os cursos não param Graças a Deus não param Não podem parar Jamais podem parar A má conservação dos veículos E a regulagem inadequada Contribui para a poluição do ar E a poluição sonora Vamos lá O que é a poluição? Nenhuma das alternativas Todas as alternativas estão Corretas Qualquer alteração na camada do carro É qualquer agressão À natureza Tá Vamos seguir em frente Tá ok? Vamos lá pessoal Ó E muitas questões aqui eu só vou aplicando E vou lendo aqui com vocês tá É Só uma que eu corrigi lá Mas o restante a gente vai Vendo aqui agora tá Se você ver que eu errei algum Você coloca aqui Beleza Vamos em frente Te dá o que? Dez segundos Então foi lá né Pois Acredito que essa aqui Tá fácil fácil Pessoal São 30 questões Se fica isso Essas aqui 22 já aqui pra vocês Deu uma margenzinha de 1 Aqui de erro Você teria passado na prova de TRAN Coloque na 22 Jeová Até a 22 já tinha feito 21 questões Já tinha feito 22 questões Acertado né Eu teria acertado 20 questões Pois estaria suave Tá bom? Agora se você aqui De 22 Você acertou 15 Aí precisaria agora De mais 6 Aí estaria um pouquinho enrolado aqui E uma pressão Tremenda na sua cabeça Mas já acertou 18 Poxa Não é tão ruim Né O seu cenário Quanto ao uso de Torniquete Podemos afirmar que Tá De vez em quando Essa questão do Torniquete Tá E é muito delicado Essa questão aí Para as pessoas Do Torniquete Né Lembrando Cara Socorro especializado Qualquer situação Socorro especializado Não tente dar uma de rambo Ó Pode ser utilizado Em qualquer situação Caracterizada Como hemorragia externa Nenhuma das alternativas É contraindicado É contraindicado Para os cargos de amputação Avulsão E esmagamento É utilizado Apenas por profissionais E mesmo assim Em caráter De exceção Nem vou comentar aqui Tá Porque essa é uma situação Muito delicada Então Letra D Tá De cara Eu acredito que você também Acertaria aí É utilizado Por profissionais Então vá Porque você não quer comentar Cara Isso aí Tem que ser Na sala de aula Ou você fazer um estudo Sobre isso Para que você possa Tá Bem ciente Daquilo que você está fazendo Porque você pode Tá É Quais palavras Que eu tenho Que falar aqui Para a live não cair Prejudicar a vida de alguém Tá ok pessoal Então tomo muito cuidado Tá Fica vendo Aí televisão E achando que você é médico Não Com o retorno De informações Sentimento E emoções Dos outros Saberemos Se estamos sendo Compreendidos Ou não Este retorno É chamado de feedback Comunicação Nenhuma das alternativas Ou percepção Tá O que é que eu peço Para vocês Comentem Quando vocês estão comentando Com o retorno De informações Comentem Diga aqui Que se você acertou De onde você é Sentimento E emoções Dos outros Saberemos Se estamos sendo Compreendidos Ou não Olha só Que legal Eu gostei Dessa pergunta Este retorno É chamado de feedback Me dê o feedback Se você Até aqui Nessa exposta 24 Tá ok Já teria passado Coloca assim Já teria passado Falava assim Moça Ô moço Não quero mais Fazer a prova Tá Que eu já acertei Essas 24 Acertei 21 Não faça isso Que você Toma Na cabeça Tá bom Então assim Eu preciso Eu preciso do seu feedback Eu preciso que você Se inscreva no canal Preciso também Que você Compartilhe com seus amigos Que está fazendo curso Com você Que você sabe Compartilhe aí Eu preciso Do seu feedback Vamos lá Então Esse é o retorno De informações E é importantíssimo São exemplos de tarefa E responsabilidade Do motorista Promover insegurança Dos passageiros Nunca conversar Com os passageiros Nenhuma das alternativas Zelar pela integridade Do veículo Que dois equipamentos Cara Essas aí Já caiu Acho que umas duas vezes Em outra prova E São exemplos de tarefa E responsabilidade Do motorista Zelar pela integridade Do veículo E dos equipamentos É É isso mesmo Vamos ver lá Ó Que maravilha Tá bom Ao outro Próximo Um passageiro Portador De necessidades especiais Deve receber Atendimento especial De acordo com suas Limitações Nenhuma das alternativas Elimina É um passageiro Como o outro Qualquer E não requer Cuidado especial Por parte do motorista Elimina Dificulta o trabalho Do condutor Hum Elimina Resposta A Ó Mais uma questão Que o Detran Tá te dando De bandeja Eu acredito Que você Não erraria Essa daqui Não precisa Nem de comentário Poxa Um passageiro Portador Necessidade Especial Tá Ele deve receber Atendimento Especial De acordo com as Limitações dele Se o carro tem Plataforma Elevatória Sugira Pra ele Ou Peça pra ele Pergunte pra ele Se ele deseja Peça pra ele Não Ou nem sugira Pergunte pra ele Se ele deseja Fazer Embarque Pela Plataforma Elevatória Conhecida Conhecida Como Elevador Tá ok Por ser Tão fácil Vamos lá São os costumes As tradições Padrões de vida Os modos de produção E as instituições Do grupo social Estamos falando De caráter Cultura Temperamento Nenhuma das alternativas 20 segundinhos Pra você Já que as outras Não teve Vamos lá Nenhuma das alternativas Elimino Tá Joga ela fora São os costumes As tradições Padrões de vida Os modos de produção E as instituições De grupo social Estamos falando De Opa Já até passou Opa Vamos lá De cultura Tá ok 27 Caramba Já estamos chegando lá É uma disposição interior Uma aceitação Do outro Que transparece Vamos lá É uma disposição interior Uma aceitação Do outro Que transparece No modo de falar De olhar Na postura E sobretudo Na forma de agir Adequada Esse é o conceito De percepção Nenhuma das alternativas Relações humanas Ou comunicação Tá Essa daqui Eu vou te dar aí 30 segundinhos Pra você responder Elimina a letra B aí E vamos que vamos Tá Enquanto isso Não vou assumir Mas vou dar uma olhada Aqui no zap Não Sou mal educado Tá pessoal Rapaz Eu tô com vontade De espirrar Várias vezes Meu Deus do céu Vamos lá Os cursos Não podem Parar Tá ok Não podem parar Coloca aqui Tá Vamos lá De relações Humanas Tá ok É Vamos lá Seguir aqui em frente Qual a importância Da comunicação No âmbito da empresa Ou em qualquer lugar Do convívio humano Você tá anotando aqui Fazendo anotaçãozinha Ó Eu deixo aqui perto Meu computador É Pra vocês verem né Que eu faço Muitas anotações aqui Qual a importância Da comunicação No âmbito da empresa Ou em qualquer lugar Do convívio humano Possibilita Todos os relacionamentos E torna possível A integração Ajuda as pessoas A falar O que querem Pois Elimina Nenhuma Desalternativa Vamos deixar A comunicação Não tem nenhuma importância Pois os motoristas Precisam apenas Dirigir bem Cara Acredito que você Você não iria errar Essa 29 Tá É mais uma Daquela que o Detran Fala assim Eu vou te dar agora Essa Essa prova aí Faz fácil Tá ok Essa questão É Deixa eu Mandar aqui Você que tá vendo Aqui Tá bom Mandar aqui Ó Tirando uma foto Agora Para um possível Cliente Bota aqui Estou Em live Já retorno Pessoa Essa Que queria fechar Agora Mais uma matrícula Vamos lá Vamos seguir Em frente Pegou Aqui Deixa eu olhar Aqui Como é que fica Ah não pegou O celular Seria aqui Assim né Beleza Estou em live É Vamos lá 29 Possibilita Todos os relacionamentos Torna possível Integração Faz Faz A necessidade Inclui A necessidade Inclui Olha Eu fiz Digitei isso Daí Não prestei Atenção Que a necessidade Inclui a necessidade De associação Olha que legal Mas é isso mesmo A necessidade Inclui a necessidade De associação De participação De aceitação Por parte Dos companheiros De troca De amizade De afeto De amor Necessidade De segurança Necessidades sociais Nenhum As alternativas Nem Necessidade Fisiológica A necessidade Inclui A necessidade De associação De você Estar Com as outras pessoas De participação Associar Participar De aceitação Por parte Dos companheiros De troca De amizade De afeto De amor Seguranças Sociais Neunas Alternativas Necessidade Fisiológica 20 segundinhos Para vocês Vamos lá Te dar 20 segundinhos Para você Seguindo 20 segundos Pessoal Vamos lá Vamos lá Eu acredito Que essa aqui Pelo menos 70% Irá Acertar Tá ok Já foi Já foi Opa Você já ouvi Bagunça Do meu galeguinho Correndo Aqui em casa Necessidades sociais De participar Tá ok Ó Coloca aí Para mim Se você Teria passado Tá bom Nessas 30 questões Teria acertado Pelo menos 21 22 23 24 25 6 7 8 9 30 Tá bom Se essa prova Caís Para você É claro Que aqui Que a gente Conversando Com tudo E você Não tem Pressão É Se no seu Estado Você Paga Ali o Detran Se você Está precisando Desse curso Para trabalhar Então Você Está aqui Tranquilo Está vendo No conforto Da sua casa Ou na rua Sei lá Onde você Está vendo Mas bem Tranquilo É fácil É fácil É aquelas Perguntas De um milhão Também Que em casa Você sabe Mas vá lá Não é bem fácil Assim Desejo Fazer um curso Credenciado Pelo Senatran Entre em contato Conosco Através Desse Número Que seria Aqui É Tá Eu preciso Ainda Me adequar A isso Ó Ó Ó Ó Essa é Minha mão Direita Aqui Beleza Preciso Me adequar A isso Aqui Então Chama a gente No whatsapp Que Deus te abençoe E Até a próxima E fui Cursos online Para motorista Reconhecido por todos os detrans do Brasil Temos cursos de transporte coletivo passageiro Transporte de produtos perigosos Conhecido como moto Transporte escolares Transporte de veículos de emergência Transporte de carga divisível O curso de formação tem uma duração mínima de 7 dias E o curso de atualização de no mínimo 2 dias A nossa plataforma fica disponível 24 horas por dia Então você estuda dentro do seu tempo O horário que você tiver disponível Não precisa ficar esperando abrir turma Você estuda no dia que você faz a sua matrícula O curso tem uma duração mínima de formação de 7 dias E máxima que você pode concluir ele em até 60 dias E o de atualização Uma duração mínima de 2 dias E a máxima de até 60 dias Após a conclusão do curso Já fica disponível para você o seu certificado Para você fazer o download E se for o curso de atualização Já atualiza automaticamente na sua CNH digital Sem precisar fazer prova no DETRAN Entra em contato conosco Número 21 987810340 Nosso horário de atendimento Das 18 às 22 horas De segunda a sexta-feira E sábado das 10 da manhã até 22 horas Venha para o nosso canal Dica do instrutor E o nosso curso 100% online Válido em todo o território nacional E o nosso curso de atualização